Aí o juiz diz, eu não posso sentenciá-los sem uma defesa, procure um bom advogado, procure um bom promotor Aí os anjos saíram procurando e vieram dizer, meritíssimo, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Foi achado ninguém digno de aceitar o processo, eles não quiseram aceitar o processo porque não tem brecha para absolvê-los Aí João diz que chorava, João diz que coloca a cara no chão e chorava, e chorava muito Qual era o motivo? Nenhum advogado quis aceitar o nosso processo Aí o juiz vai dizer, só tem um jeito, o juízo final era para acontecer aqui Aí o juiz diz, só tem um jeito, acabar com tudo aqui Quando a sentença vai vir, aí Paulo registra aos filipenses, capítulo 2 Que aparece um ser e entra no julgamento E esse ser diz, meritíssimo, eu aceito o processo, eu vou advogar a causa deles, meritíssimo Aí o juiz aceita Mas aí a acusação protesta E alega impedimento para ele E o juiz faz questão de dizer, qual a alegação, qual o impedimento Aí a acusação diz, as prerrogativas dele As prerrogativas deles impedem ele aceitar o processo E quais são essas prerrogativas que impedem ele? Aí a acusação vai ter que dizer, ele é o alfa, ele é o ômega, é princípio da paz, é maravilhoso o conselheiro Todas as coisas foram feitas por ele Ele não pode, ele é Deus Aí o meritíssimo diz, tem razão Você não pode aceitar o processo Aí Paulo diz, que sendo igual a Deus Ele não usurpou o direito de Deus Ele diz, meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas Eu vou me despir da minha glória Eu vou abrir mão de tudo que eu sou Mas eu vou aceitar o processo Eu vou me humilhar, mas eu vou descer Vou me tornar um deles E vou absorvê-los da condenação Aí Paulo diz Que Deus nos amou tanto Que nem é o seu próprio filho Popol Protela o julgamento E aceita a proposta do filho E o entrega por amor a nós Escrevendo aos gálatas, cumprindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher Nasceu debaixo da lei Para resgatar os que estavam condenados pela lei O juízo O processo O tribunal O processo O julgamento É suspenso até o fim do processo Para ser transitado e julgado Aí ele desce Na forma de homem Sujeito os mesmos erros E as mesmas paixões que nós Ele desce 90% do tempo da sua vida Foi se preparando para enfrentar o processo 30 anos Quando completa 30 anos Ele vai debruçar sobre o processo E a primeira testemunha que chega é a fome O espírito leva ele para o deserto 40 dias e 40 noites Sem comer A fome diz E aí ele vai desistir na primeira Aí o inferno O acusador chega e diz Não estás com fome Transforma estas pedras em pães E mata a tua fome Ele diz Nem só de pão vive o homem satanás Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Ela sai Vem a perseguição Pelos próprios irmãos Ele vence A perseguição sai Vem o perigo Ele vence O perigo sai Vem a angústia E essa doeu Porque a angústia Pega ele de dentro para fora É a primeira vez que ele chama Três discípulos E diz Vamos ali comigo A minha alma está angustiada Até a morte O suor transforma em gota de sangue Pelo período de três horas Intercalados Ele olha para o pai O mesmo pedido Pai Afasta Se possível for De mim Este cálice Ele não estava com medo da cruz Ele estava com medo da separação Porque O fim do processo Ia separar ele do pai E isso Machucou ele Se possível for Pai Afasta de mim Essa separação Mais nada de resposta Faça como tu queres E não como eu quero Mas não desista A angústia perde Aí vem a nudez A nudez é o ápice da vergonha É o que Paulo chama Ele suportou o opróbrio A nudez Nos filmes Nas fotos Você vê que Jesus está crucificado Mas tem uma proteção Nas práticas íntimas Mas eu fiz alguns cursos Em Jerusalém E no Cairo E os professores nativos Dizem que Ele foi Totalmente Nu Dispiram ele Totalmente Que era o ápice da vergonha Então para a nudez De um judeu Para ele suportar Era terrível Aí Paulo diz Ele suportou o opróbrio Quando a nudez sai Vem a tribulação E a tribulação É de cascar o grão Eu esses dias Tive o privilégio De pegar Uma cópia Uma réplica Quase original Do Azorraig Do Sagum Que era o chicote Que eles É pesado Aquilo Só em pegada Medo E ele nu Os soldados Chicotearam De cascar A tribulação Era para ele desistir Eu sei que Porventura Aqui tem advogado Data vênia Se eu tiver errado Quando um advogado Aceita um processo E não pode Inocentar o seu criante Porque ele é ré Eu confesso E os seus crimes São tão graves Que ele não encontra A brecha na lei Vigente Nem para atenuar Ou seja Diminuir a pena Ele só tem Uma opção Pega o processo Estudou Viu que não tem jeito Vai no criante E diz Olha Toma de volta O teu processo Eu não quero honorário Porque eu não tenho Como te absorver Nem diminuir A tua sentença Eu tenho Então a tribulação Fez com que Jesus Tivesse o direito De devolver O nosso processo Mas Isaia diz Que em vez Dele devolver Ele toma sobre si E agora o castigo Que ia nos absorver Está sobre ele E era pelo caminhar De processo Que a gente ia ser sarado Ou absorvido Agora vem a cruz Como alguns homens e mulheres Deram o grito De independência Há 164 anos atrás Para barreiros Ser livre Emancipado Emancipado Agora está chegando Agora está chegando Agora está chegando a hora Da emancipação Porque o pecado Porque o pecado e a morte Tinha posse de nós Aí ele toma Aí ele toma sobre si Meio dia O nosso processo É jogado sobre ele E o nosso processo É pecaminoso Excelência Todo o nosso pecado Toda a nossa culpa Desde a criação Até aqui Oh eternidade É jogado sobre ele Aí o pecado Tira o brilho Olhando nós para ele